Para um alerta, uma adolescente de 15 anos morreu Por causa de uma infecção provavelmente gerada Depois de colocar um piercing na sobrancelha Especialistas alertam para os cuidados ao tomar esse tipo de procedimento Tipo a já do meu piss, eu tô brilhando muito, muito Tipo a já do meu piss, eu tô valendo alto Tipo a já do meu piss, já do meu piss, já do meu piss Tipo a já do meu piss, eu tô brilhando muito Tipo a já do meu piss, eu tô inacidável Tipo a já do meu piss, já do meu piss, já do meu piss Essa semana tá fora, eu tô tipo a Conap Minha mente criando a arte, só por reverdade Ele vende pis, saca a cidade Essa semana tá fora, eu tô tipo a Conap Eu sei, eu vou melhorar essa porra Onde estiver, vou mergulhar da mexe Eu sei, eu vou melhorar essa porra Onde estiver, vou mergulhar da mexe Você ia ser tranquila, fazendo certo pelo negócio A mina morreu, bicho, segura ser uma merda, né? Não brota, conta nota, vale sua vida E a vida da tua amiga, conta grana, vale sua vida Pode escolha, vale sua vida Conte a grana, 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 vale sua vida Onde estiver vou mergulhar da minha Eu sei, eu melheiro essa porra Onde estiver vou mergulhar da minha Tipo a já do meu peace eu to brilhando muito Tipo a já do meu peace eu to valendo alto Tipo a já do meu peace, já do meu piece Tô valendo Tipo a já do meu peace eu to brilhando muito Tipo a joia do meu PC, eu to inoxidável Tipo a joia do meu PC, joia do meu PC, joia do meu PC Cê tá achando que tá caro mano, não porra Se tu não faz, então mano não julga, suave Não toca no meu PC com a mão suja, quando eu peguei Eu tô brilhando, mas que é uma roda, não manda Eu sei, eu vou melhorar essa porra Onde estiver, eu vou mudar meu nego Eu sei, já me perdo em uma joga Sempre com fé, marido o ouro da anjo